Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia e hoje nós vamos falar sobre as características do pensamento filosófico. Então vamos lá! Bom, nossos objetivos são conhecer as principais características do pensamento filosófico, compreender a distinção entre senso comum e a consciência crítica. Então eu vivo dizendo assim para os meus alunos, né? Se eu só chegar e falar assim, olha, a filosofia é uma disciplina que reflete sobre a sociedade, sobre todos os campos da sociedade. Eu falo assim para eles, né? Parece uma resposta boa, mas também parece uma resposta ruim, porque ela é meio vaga, né, professora? Mas reflete como, né? Mas do que você está falando? Eu acho que uma das formas a gente entender um pouco a filosofia é falar sobre que tipo de reflexão ela quer, que tipo de pensamento filosófico é esse que a gente está falando. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem um quadrinho aqui já, né? Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? E ele responde, certo? Que ótimo! Pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. E o Sócrates responde a ele, que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Então, a gente sabe que, assim, a questão da filosofia não era responder coisas que nunca foram perguntadas no começo da filosofia na Grécia Antiga, né? As respostas já estavam dadas pela mitologia. Mas a questão é, dentro daquelas respostas dadas, como diz ali o quadrinho, né? Deus chega para Sócrates e fala assim, Ah, Sócrates, eu já tenho as respostas, né? O papel do filósofo é olhar essas respostas e falar assim, mas será que é isso mesmo, né? Será que essas respostas são válidas para a nossa sociedade agora? Será que a gente não pode pensar diferente, né? Será que a gente não deve sair do senso comum? E está aqui a questão, né? Você já ouviu falar em senso comum? Você sabe o que distingue a consciência filosófica do senso comum? Então, assim, o senso comum é um tipo de conhecimento que está na sociedade, que vem através da cultura. Não vou dizer que é um conhecimento inválido, porque a gente se situa através dele. Nós usamos o conhecimento do senso comum, mas o senso comum é um tipo de conhecimento que não é refletido. Eu gosto de lembrar minha avó quando fala assim para mim, Ah, Carol, toma lá um chazinho de canela, um chazinho de gengibre, está com dor de garganta, esse daí é um santo remédio, ela fala para mim, né? Se eu falar para minha avó assim, Vó, mas por quê? Você sabe ali qual o composto, tendo gengibre, que tipo de inflamação eu tenho? É claro que não, né? Esse é um conhecimento que ela tem do senso comum. Algum conhecimento na hora de plantar, na hora de colher, que uns avós meus que eram da roça ali tinham, mas eles estudaram para isso? Não. Mas é um conhecimento válido que servia ali para eles. Esse é o lado bom do senso comum. Porém, às vezes o senso comum é usado como um preconceito, né? Ah, são verdades que a gente nunca questiona. Elas podem estar erradas, elas podem magoar pessoas, elas podem magoar etnias, grupos e países. E mesmo assim a gente não reflete, a gente não quer ir além. Então, a gente pode dizer que o senso comum é um tipo de conhecimento superficial. E é por isso que ele é diferente da filosofia, que busca um conhecimento mais profundo. O que mudou do mito à consciência filosófica? Primeiro, a gente tem um gradual rompimento com o pensamento mítico. Enquanto os mitos compunham uma teogonia, a história dos deuses, A filosofia surgente inicia-se como uma cosmologia. Olha o que significa essa palavra, né? Cosmo é o universo, e logia é razão, ciência. Então, a filosofia que nasce, ela tenta explicar o que é o universo por meio racional. Por isso, os primeiros filósofos eram chamados de físicos, ou filósofos da natureza. A gente chama eles de filósofos da natureza, físicos, filósofos da físis, porque a principal pergunta deles poderia ser assim, O que é a natureza? O que é esse princípio primeiro que dá vida a tudo? Então, por isso que eles são chamados de filósofos da natureza. Essa era a preocupação deles. Uma das características marcantes da atitude filosófica são os questionamentos. As perguntas e a ousadia de se duvidar daquilo que está posto como certo e verdadeiro. Assim, os filósofos, desde a sua origem, colocam em dúvida aquilo que o senso comum aceita sem questionar. E daí, está ali o bonequinho do lado, por que eu preciso aprender filosofia? É uma questão que alguns alunos já fizeram para mim. O que está ali no nosso quadro, né? Aprender a questionar, duvidar. Não há verdade que não pode ser questionada, que não pode ser revista. Então, faz parte da filosofia esse movimento de olhar para mim e ver o que eu posso mudar. Quais são as minhas certezas, né? De onde vêm as minhas certezas? Será que elas são sólidas? Eu pensei sobre isso? Eu sou assim mesmo? Ou será que alguém falou para mim e eu aceito? De uma maneira superficial. Lembra que eu estava falando que o senso comum é esse conhecimento superficial, né? Não só olhar para mim, mas também olhar para o resto do mundo. Fazer essa análise crítica do resto do mundo, né? Criar novos conceitos que vão ser úteis para a sociedade. Revisitar conceitos que nós já temos, como justiça, como política, como ética, como moral. Tudo isso faz parte da filosofia e é o porquê a gente aprende filosofia e é o porquê a gente se coloca a filosofar. Bom, as fases aí dessa atitude filosófica. A primeira fase da atitude filosófica é a dúvida, a crítica e a análise daquilo que chega de imediato à razão. Opa, tem uma coisa nova aí, vou fazer essa análise, vou duvidar, né? Mas será que é mesmo, né? Vou fazer essa crítica. A segunda fase é a investigação e busca por respostas, por conceitos, que ainda que não sejam definitivos, são melhores elaborados e mais adequados à questão que foi levantada. Pode ser que você esteja numa situação em que você pense assim, será que isso é justo ou não, né? É a dúvida e você deve responder a isso, olha, nessa ocasião eu achei isso justo. Pode ser que você mude opinião depois? Pode, né? Nós mudamos ao longo do tempo, mas é importante que a gente localize respostas, né? Faça essa análise buscando uma resolução, mas entendendo também que a verdade é uma coisa que pode mudar, né? Essa resolução, esses conceitos que nós criamos, justiça, felicidade, são conceitos humanos, que é claro que a gente precisa muito deles. Imagina um mundo onde não exista justiça. Meu Deus, horrível, né? Alguém quer ficar nesse lugar? Então, a gente precisa dele. Mas, a noção de justiça muda através do tempo? Já mudou através do tempo? É claro que sim, né? Se você perguntar para uma pessoa bem mais velha sobre o que era justo, o que era bom na época dela, pode ser que hoje já tenha mudado. Mas isso não significa que a gente pode ficar um dia sequer sem esse conceito. Características do pensamento filosófico Dentre as principais características do pensamento filosófico estão a autonomia dos pensadores em relação à religião, ao senso comum e até à ciência. A radicalidade de analisar as questões até chegar à raiz dos problemas. Por isso que a gente fala que a filosofia é radical, porque ela quer chegar à raiz do problema. Levando os questionamentos até as últimas instâncias. Outra característica do pensamento filosófico é a universalidade. Também a sistematização, já que os problematizações feitas pelos pensadores seguem regras de ordenamento e procedimento na busca de resultados. Considerando que um conhecimento precisa ser lógico e racionalizado. Então, também gosto de falar, né? A filosofia não é bagunça. Ah, então vamos lá ficar pensando e filosofando. Não. Quando a gente fala que a filosofia é radical, porque ela procura a raiz dos problemas, ela tem tendência a ser universal, né? Ela tem tendência a sistematizar, entender a complexidade dos problemas e responder sempre de maneira lógica, de maneira racional, de maneira rigorosa. Uma questão para vocês aí. Sapere Alde tem a coragem de fazer uso de seu próprio entendimento. O filósofo Kant nos faz um convite à autonomia. Essa frase é do Kant, né? Tem a coragem de usar o seu entendimento. Então, ele nos faz um convite à autonomia por meio do saber. Faça um pequeno texto sobre como a filosofia nos oferece autonomia. Então, a gente conversou um pouquinho sobre o pensamento filosófico, né? Como que esse tipo de pensamento pode dar autonomia a você? Certo? Agora, vamos lá com você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto